A TV Mulheres Jornalistas lança a série Justiça do Trabalho no Brasil, oito décadas de conquistas. Confira nesta primeira reportagem a evolução histórica da Justiça do Trabalho no país. O Brasil tornou-se o maior produtor mundial de açúcar no século XVI, com mão de obra escrava. No final do século XVII, a exportação do açúcar entra em declínio e começa a extração de ouro no país, pelas mãos dos portugueses. A mão de obra escrava se intensificou, desta vez escravizando indígenas, mas pandemias extinguiram aldeias inteiras, dificultando a apropriação de índios para portugueses. Em meados do século XVI, estima-se que mais de 4 milhões de escravos africanos vieram para o Brasil para o comércio triangular. A história do trabalho se confunde com a história da humanidade. Atravessamos os períodos da escravidão, da servidão, até atingirmos a revolução industrial na segunda metade do século XVIII, período de avanços tecnológicos. A produção era em larga escala, com a utilização de máquinas. O trabalho, sem qualquer regulamentação, ocorria em jornadas exaustivas, com baixa remuneração e exposição a riscos. Se de um lado nós tínhamos um avanço tecnológico, de outro lado havia o crescimento de doenças e mortes entre trabalhadores assalariados, devido às precárias condições de trabalho. No contingente de trabalhadores, nas fábricas, encontravam-se mulheres e crianças submetidas a jornadas de trabalho de 14 ou até 16 horas por dia. Surgiram os primeiros movimentos operários contra as péssimas condições de trabalho. Surgiram aí as primeiras organizações em sindicatos. Com a criação do OIT, em 1919, nascem as primeiras regulamentações sobre as condições mínimas de trabalho, como jornada, salário, saúde e segurança do trabalho, intervalo, idade mínima, etc. O período imperial de 1822 a 1889, além de preservar por várias décadas a escravidão, não prestigiou o surgimento de um processo de industrialização e de urbanização da economia brasileira, nem instituiu, por consequência, um direito do trabalho no Brasil. A Constituição Imperial de 1824 não fazia referência a direitos trabalhistas. Tampouco a Lei de Locação de Serviços de 1830, que regulava o contrato de prestação de serviços exercido por brasileiros ou estrangeiros. Somente em 1850 surgiu uma legislação que fez referência ao trabalho, ao regulamentar a profissão de comerciante. Trata-se do Código Comercial daquele ano, documento normativo que não estipulava direitos efetivamente trabalhistas. Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, a partir daquele ano, seriam considerados livres. E em 1885, a Lei dos Sexagenários, que garantiu liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Por fim, em 1888, foi aprovada a Lei Áurea, que decretava a abolição imediata da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país ocidental a abolir oficialmente a escravatura, que ocorreu com a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Você viu no domingo passado. Madalena Gordiano passou 38 de seus 46 anos de idade trabalhando como doméstica em Patos de Minas para a mesma família, sem salários, sem férias, nem folgas semanais. Ela foi libertada por auditores fiscais do trabalho quando ficou comprovado que vivia em situação análoga à da escravidão. A conquista pelos direitos da mulher foi fruto de grandes manifestos sociais e lutas femininas, que devido à sua grande relevância, vem alterando a visão da sociedade ao longo dos anos, e garantindo a sua inserção e condição de igualdade no mercado de trabalho. Antigamente, a mão de obra feminina era amplamente explorada sem critério algum. Com o passar dos anos e o aumento da sua inclusão no mercado de trabalho, os direitos das mulheres foram estabelecidos na legislação brasileira. A abolição da escravatura restringiu-se a conceder liberdade formal aos ex-escravos, sem implementar quaisquer políticas públicas inclusivas relacionadas, como, por exemplo, a reforma agrária, a ampliação do mercado de trabalho para os libertos, o acesso à saúde, à educação e demais direitos. Desde 2012, o Tribunal Superior do Trabalho e o CSJT, eles instituíram um programa nacional de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. O que é esse programa? É uma ideia de contribuir também, né, para que o Estado brasileiro cumpra a obrigação que assumiu há alguns anos, de erradicar o trabalho infantil, ou seja, acabar com esse mal, né, enfim, que é um grande problema nosso em termos de desenvolvimento humano, né, e da própria sociedade. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem hoje esse programa, que ele atua de diversas formas junto à sociedade para conscientizar e para tentar sensibilizar as pessoas quanto à importância dessa observância da lei, da idade mínima para o trabalho. A história do direito trabalhista no Brasil ocorre a partir do término da escravidão, no final do século XIX. Ao fim deste período, com a maior necessidade de mão de obra salariada e um processo global de consolidação das relações de trabalho, principalmente na Europa, começaram a surgir demandas por normas que definissem as regras para estas relações. A primeira definição brasileira trabalhista nos moldes atuais veio com a Constituição Federal de 1891, que considerou o trabalho uma prática livre e remunerada, com a possibilidade de um cidadão vincular-se e desvincular-se dela de acordo com a própria vontade. A Justiça do Trabalho é um instrumento civilizatório em um país desigual. Ela se construiu, historicamente, como forma de estabelecer uma regulação e garantias mínimas às pessoas inseridas na produção da sociedade. Sem ela, os números referentes ao trabalho infantil, acidente do trabalho e abuso nas relações de emprego seriam muito maiores. Está claro, portanto, que o empregado, que via de regra, é aquele que busca a manutenção de sua pessoa e de sua família através do trabalho prestado, tem como suporte fundamental a Justiça do Trabalho, que colabora para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Na próxima reportagem desta série, iremos abordar a consolidação das leis trabalhistas, as mudanças e transformações e a Justiça do Trabalho como instrumento da Justiça Social. A Justiça do Trabalho como instrumento da Justiça do Trabalho como instrumento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho como instrumento da Justiça do Trabalho.